Estou aqui no seminário da EBC sobre a institucionalidade da EBC, que está sendo muito legal e eu estou agora com dois representantes que vão tomar posse amanhã no Conselho. É a negrada botando o pé e a negrada juventude, porque tem a juventude de Joel Zito e tem a juventude de Anderson. Anderson, como é, com sua idade, mas com sua experiência, o que é que você está trazendo para o Conselho da Empresa Brasil de Comunicação? Então, é trazer um pouco dessa vivência, do que a gente já faz com o Mídia Periférica e um pouco do que a gente já conhece das nossas andanças de outros grupos. Existem jovens comunicadores em várias partes do Brasil, no Rio, em São Paulo, aqui em Brasília. Então, é um mandato que não vai ser o mandato do Mídia Periférica nem do Anderson, mas é um mandato de toda a sociedade civil e principalmente representando esses jovens, não tem espaço para mostrar suas identidades, suas várias produções que eles já vêm fazendo na periferia. E, Joel, você ontem já deu uma dica para a gente do qual era a sua chegada. Sim, sim. E aí, fala para a gente aqui do de dentro para fora. Eu acho que toda aquela expectativa que a gente teve naqueles fóruns que deram origem à EBC foi atendida ainda de forma limitada. Óbvio que mudou, a EBC mudou a representação e a participação do negro dentro dela, negro e indígena, mas eu acho que nós estamos ainda muito longe de atender a ideia de uma TV pública da sociedade civil que incorpora a sociedade civil. E nessa sociedade civil, a população negra é maioria, não é minoria, não pode ser tratada como minoria. Então, essa que é a minha, digamos, a minha preocupação, a minha contribuição, eu acho que a contribuição que eu posso dar é de fazer com que a gente mude paradigmas, mude paradigmas no sentido de ter mais apresentadores negros, mais jornalistas negros, mais pessoas negras da sociedade sendo chamadas para falar, não só no dia 20 de novembro, mas para falar de economia, para falar de vida cotidiana e de qualquer coisa. Nós temos de mudar, tem uma preocupação de todos nós, que é a forma que a juventude negra é criminalizada no Brasil, você tem um extermínio da juventude negra. Eu acho que o jornalismo de muitas emissoras contribui para isso, para a visão preconceituosa. Eu acho que a EBC também pode ser um novo paradigma de incorporar esse jovem negro como cidadão, de trazer os seus problemas, inclusive de conquistar esse jovem negro como audiência. Então, essas são as minhas metas por aqui. Joel é a pessoa que vem pesquisando e botando isso em prática, sobre a negação da presença do negro na mídia, da invisibilidade que é dada à população negra no Brasil e nosso amigo Anderson é o cara que está dizendo que essa sua arana tem vida, que essa sua arana tem agitação, tem cultura, tem juventude, tem demanda e que precisa estar isso na tela da TV do Brasil todo. Essa galera de dentro para fora.